A escolha das roupas e maquiagem. É muito importante que você participe desse momento e saiba que irá precisar conhecer também um pouco de stylish. Mas não se assuste, comece pelo closet da sua gestante. E se você nunca fez um ensaio ainda, ou nem pensou que teria que ajudar nisso, vamos a algumas dicas aqui para te orientar. Oriente a gestante a utilizar roupas confortáveis e que irão deixá-la bem à vontade no momento do ensaio. E principalmente que essas roupas sejam mais neutras. Tenha cuidado com o exagero na quantidade de acessórios ou na escolha de estampas muito chamativas que podem acabar poluindo a sua foto. E desviando o foco da barriga da gestante, que costuma, nesses casos é claro, ser a protagonista das nossas imagens. As escolhas mais comuns são pelas saias longas e vestidos. Justamente por trazerem mais conforto às gestantes. Caso mais de uma pessoa for aparecer no ensaio, lembre-se sempre de buscar harmonizar as cores e os figurinos. Além das roupas, é muito importante que você oriente sua cliente quanto a maquiagem, cabelo e unhas. Como eu sempre digo nas minhas aulas, o mais importante é destacar e valorizar a beleza natural do seu fotografado. Então, explique para a sua cliente a importância de não fazer makes muito carregadas, uma vez que isso pode acabar destoando nas fotos. E mais do que isso, marcar a sua foto no tempo. Precisamos sempre pensar na atemporalidade do nosso ensaio. Criar fotos que hoje são incríveis, mas que com o passar do tempo elas continuem com a mesma beleza. Justamente pela escolha certa de todos os detalhes desse ensaio. Em uma maquiagem bem feita, eu costumo até dizer que é 100% mais uma em todo o trabalho. E por isso, você precisa saber o que irá fotografar para orientar em absolutamente tudo. Pois é você o autor do resultado final que irá apresentar.